Depois do Samba Flex, eu peguei e optei pela carreira solo, né? Aí cheguei na carreira solo, cara, parece que tipo assim, eu virei uma outra pessoa, cara, quem me conhece? É, fez bem pra você. Fez um bem danado, cara. Maneiro. Como pessoa, né? Na música. Foi muito, muito, muito bom a carreira solo na minha vida. Porque eu comecei a cantar músicas que eu sempre gostei, que às vezes é aquela questão que a gente falou lá no começo, do grupo de pagode. Até o repertório, ele precisa ser decidido com todos. A carreira solo, não. A carreira solo, você pode botar as coisas que você quer, as coisas que você tem vontade de cantar. Quem decide é você. Quem decide é você, baseado no seu estilo, não o estilo do grupo em si, e baseado também no que o público gosta de ouvir nos seus shows, né? E aí foi junto ao útil e ao agradável. Eu cheguei na carreira solo e também, a coisa mais interessante também, que eu guardo na minha chegada da carreira solo, do grupo para a carreira solo, foi que eu conheci muita gente, muita gente, parece tipo assim, e é o carreira solo. Puf, aí vem muita gente nova, que eu conheci muita gente boa, graças a Deus. Muita gente que passou também, mas deixou um aprendizado também. Porque na nossa vida tem isso também, né, Taíque? Até as pessoas ruins fazem bem pra gente. A gente faz mal no momento, mas depois... Depois a gente para, isso aqui aconteceu, por conta disso e disso e disso, não tivesse acontecido isso, então são as linhas de Deus, né, cara? E parece que eu vivi outro mundo, depois que eu cheguei na carreira solo, foi bem bacana, bem legal. E aí, repertório, pô, top. Pra negociação também, top também, bacana. Mas aí como é que era? Você mesmo que fechava seus negócios, ou você tinha um parceiro, empresário, sei lá? No começo eu fiz parte de uma produtora, né, onde eles fechavam os shows do Yale. E aí eles fechavam e tal. E foi uma produtora que foi também importante, foi um ponto importante também pra minha carreira. Foi bacana contar com eles. Depois a nossa parceria, um tempo, por um tempo também não deu certo. Foi igual a sua, algumas coisas acontecem e tal, mas eu tenho um carinho enorme por eles também. É porque foram ciclos mesmo do dia a dia, da correria, que acabou não dando certo. E aí, logo após, agora assumi e tal. Então tá eu aí trabalhando e tal, conversando, tô adorando isso. É um desafio, né, cara? É um corre dobrado, né, cara? Cara, é o dia inteiro. Mas é aquele negócio. Tem que pensar lá na frente. Sim, sim. Entendeu? Você tem que planejar, tem que sonhar e tentar fazer como que você vai chegar nesse sonho, né? Você tem que pensar como cantor. Mas é aquele negócio também. Tipo assim, eu sempre, um dos meus maiores erros, vamos dizer assim, foi justamente depositar muita confiança e esperança na mão dos outros. Sim, sim. Sacou? Tipo assim, ah não, vai aparecer uma pessoa que vai mudar minha vida. Sim, sim. Que vai fazer com que, pá, que minha música vai chegar no mundo inteiro. Entendi. E aí você fica naquela, pá, a pessoa... Na esperança, né? Aí você acaba dando oportunidade para as pessoas que não vão fazer aquilo ali. Sim, sim. Porque você fica na ânsia de parte, não sei o quê. E quando você está sozinho, o mérito é todo seu, velho. Tipo, se você vai fazer uma parada, você sabe que o trabalho vai ser dobrado. Você segue seu coração, né, cara? Você segue seu coração, você faz o que você quer. Por quê? Da forma que der. A pior coisa que pode acontecer, né, pra gente da música é se frustrar. A frustração, ela é muito complicada. É perigosa, né? É perigosa. Ela te tira a vontade, tira o tesão, tira o prazer, né? E aí, cara... E aí acontecem outras coisas também. Reflete na vida pessoal. Sim. Pela frustração da música, reflete na sua vida pessoal. Sim. O seu convívio, enfim. Mas, cara, a gente passa por momentos... A vida testa a gente, né? A vida testa. E o bom, que sempre a gente tira um lado bom de tudo. Sim. Sempre a gente tira um lado bom. Tem que tirar. Se não tirar... Sim, sim. A gente tem que sempre olhar. Se deu ruim alguma coisa... Pera aí, vamos... Pensa, calma, respira, relaxa. Procura algo, alguma coisa de bom tem ali. Mas na vida do músico, do cantor em si, do MC, sempre vão passar pessoas, né? Sempre. Não tem jeito. E na vida do empresário também, sempre vão passar pessoas, boas ou ruins, e vice-versa. Né? E isso que é o mais interessante. A gente tem que ver o que é bom, né? Sim. Sendo bom pra gente, né? Tá tudo certo. E aí hoje... E aí, tipo... Quando que foi que eu ia te perguntar... Antes você acabou que não perguntei. Quando que foi que você virou solo? Foi o quê? Tem quanto tempo? Depois do Samba Flex você virou solo e isso foi o quê? Foi dois mil e quanto? Tem dois anos solo. Foi um pouquinho antes da pandemia. Um pouquinho antes da pandemia. Um pouquinho antes da pandemia. Então nem deu muito tempo, assim, de você já começar a fazer muito trampo? Não. Deu muito tempo, não. Ainda assim, o meu planejamento que eu quero fazer ainda falta muita coisa. O que eu quero fazer pro IEL solo, produto IEL solo, tem muita coisa. Mas eu, assim... Antes da pandemia, o pagode do IEL já tava acontecendo. As casas já estavam, graças a Deus, tendo procura. O trabalho já tava na rua. A galera, graças a Deus, a aceitação tava boa. Lembra na época da pandemia que teve o lance das lives? Eu fiz uma live na Golem, na cervejaria Golem, né? Foi uma live muito bacana, cara. Levei a banda, foi bem interessante mesmo. Então o trabalho tava já correndo. A pandemia assustou. Sim. Mas eu sabia que ia passar. Uma hora ia passar. Uma hora ia passar. Não tem jeito, mas você tem que continuar ali firme na rocha, né? Pra manter. Teve que dar uma segurada por um tempo, né? Segurada. Segurada. Segurada.